O arcebispo de Aparecida, Dom Hernando Brandes, fala hoje sobre o significado do namoro e a presença da família. Bíblia na mão, no coração e pés, na missão, dia dos namorados. E quando a gente fala nos namorados, irmãos e irmãs, a gente fala na família, na vocação de ser pai e de ser mãe. Então, o que é o namoro? Antes de tudo, um tempo de conhecimento mútuo, através do diálogo, da confidência, da sinceridade, da partilha de vida. Por isso mesmo, o namoro é um tempo de crescimento humano, amadurecimento, aprofundamento das personalidades em questão. Então, o namoro, claro, deve ser iluminado por um grande ideal, por um objetivo. Qual é esse objetivo? Família, o casamento, ser pai, ser mãe. Diante disso, resulta que o namoro, precoce demais, é negativo, porque falta um ideal. E durante o namoro, é desaconselhável a gente isolar-se da família, dos amigos, dos grupos de amigos e jovens, até da comunidade ou da igreja. Ou como diz o Papa Francisco, nessa cultura da maquiagem. E quando a gente casa, aí vem a verdade. Está vendo a importância, então, de um namoro que nos humaniza, que nos amadurece, que nos cristianiza e que nos torna aptos para sermos pais e mães e formarmos uma família feliz. E fique com Deus.